Ensinamento de Meishu Sama, a liberdade em religião. Entre as pessoas não religiosas, parece predominar o pensamento de que a religião restringe a liberdade. Muitas receiam ter de observar normas e regulamentos rígidos, o que as leva a evitar a filiação religiosa. Essa ideia errônea resulta das atitudes sojo mantidas em algumas das religiões existentes. As religiões de tendência sojo geralmente se baseiam na ideia de que somente o ascetismo trará o despertar espiritual. Isso pode conduzir seus adeptos a uma vida de sofrimentos, o que do nosso ponto de vista é uma ideia enganosa. Acreditamos que é possível atingir o estado de despertar espiritual através da luz de Deus, sem sofrimentos desnecessários. Os conceitos sojo derivados do brahmanismo na Índia atribuem a redenção à autodisciplina, enquanto os conceitos daijo consideram que a emancipação interior pode ser alcançada mediante a confiança no poder do Altíssimo, que possibilita a alegria e a serenidade do espírito. Há pouca liberdade em sojo. Já em daijo existe muita liberdade, a qual deve ser contida. A menos que se use de sabedoria, ela resulta em excessiva autoindulgência. A liberdade, às custas de outras pessoas, é um abuso de liberdade que produz sentimento de culpa e nos rouba a serenidade de espírito. O respeito à igualdade de direitos dos outros conduz à verdadeira liberdade e à verdadeira felicidade. Extraído do livro Os Novos Tempos O que é 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 o que Tchau, tchau. Tchau, tchau.